Olá pessoal bem hoje o vídeo será diferente, vim explicar o motivo do canal ter parado, bom eu estava planejando postar um vídeo de marretal ele já está até pronto, quando fui abaixar o vídeo meu celular disse que não tinha mais espaço, bem mas ai vc deve estar se perguntando porque você não apaga alguns vídeos que vcn usa. Bem já fiz isso mas não dá certo, continua dizendo que n tem espaço mesmo, apagando a maioria das coisas, bem o segundo motivo é a escola está passando muito trabalho pra mim sério é muita coisa mesmo, bem espero que entenda o meu motivo, vou tentar resolver esse problema até lá, não sei quando vai ter vídeo novo.